Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje caso você seja novo aqui no canal e ainda não me conheça, sou o Juliard Costa, muito prazer e seja muito bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje, como cortar perfil tabica caso você não saiba do que eu estou falando, esse perfil tabica ele é utilizado nos forros de gesso cartonado, de forro drywall para dar dilatação, para permitir a movimentação entre o forro e as paredes com isso, evitar as rachaduras nos forros, ok? E esse perfil nós temos quatro tipos de corte nós temos o corte reto, quando você precisa dividir ele, o perfil vem com 3 metros aí você precisa de 2 metros, 1 metro, você vai lá e corta, que é o corte reto e nós temos o corte de emenda, quando você precisa prolongar esse perfil e existe também o corte em 90 graus interno e o corte em 90 graus externo nós vamos fazer os quatro cortes hoje, então bora para o vídeo Então pessoal, vamos aqui, perfil, né? forma a letra L, é a parte de cima, né? e essa parte aqui que formaria uma letra T, seria a parte de baixo chapa é fixada aqui, nessa aba aqui, e aqui é fixada na parede, tá? então a única parte que vai aparecer da tabica é somente esse L aqui é importante você saber isso, porque dependendo do corte, né? nós iniciamos pela parte inferior, pela parte de baixo ou pela parte de cima o primeiro corte, né? o corte reto então o primeiro passo é você pegar a medida, né? lá onde você está, seja lá qual for a medida que você tenha você vai lá e mede, né? o que você precisa eu vou cortar aqui apenas 5 centímetros aqui porque é só mesmo para nós vermos o corte reto, tá? então eu vou medir aqui, então você mede quando você mediu, você vai transferir essas medidas em todas as árvores para poder fazer o corte, tá? você pode medir por aqui por cima você pode medir aqui por baixo, tá? não vai fazer diferença, tá? tanto faz eu vou medir por aqui não vai fazer diferença não encostou esse quadro aqui é somente riscar aqui, né? e transferindo essas medidas depois que a gente pega a habilidade aqui você não precisa mais usar o esquadro enquanto você está aprendendo, usa o esquadro porque se não for erro então vamos ao corte o corte reto, nós cortamos a metade do perfil pela parte de baixo, né? dessa árvore aqui e a outra metade pela parte de cima, tá? então vamos começar pela de baixo vamos começar pela de baixo com a pela de cima primeiro corte é um corte reto, né? então eu corto aqui e agora já vou cortar a outra aqui a tesoura tem um bico um pouco grosso, tá pessoal? então eu vou explicar isso aqui só nesse aqui nos outros não precisam mais explicar tem um bico grosso, né? você pode observar aqui então ela não entra aqui, ó você não consegue cortar então por baixo aqui ela entra mas por cima não entra então eu preciso tirar um pouco desse material no caso 2 centímetros, tá? mas se você quiser medir eu vou até medir pra ficar melhor mas obviamente que a gente não mede, né? a gente faz só mesmo na medida porque depois que você pega a prática você vai ver que é moleza então 2 centímetros corta aqui pra aqui uma dica aqui, né? os pedacinhos já vai jogando deixando um cantinho ali porque esse corta bastante viu esses bichinhos? ó aqui a tesoura entra se é na direita ou na esquerda depende da sua tesoura, né? tem tesouras que são invertidas, né? essa parte aqui é invertida então às vezes você precisa tirar desse lado por conta da tesoura, né? a minha tesoura é dessa forma então vai depender da sua então colocou aqui essa primeira aba aqui ela é um pouco dura, né? porque ela é dobrada se você observar aqui, ó a parte inferior ela é dobrada então ela é bem mais dura e essa tesoura ela já não tá mais tão nova então eu viro o perfil e vou fazendo o corte pelo outro lado certo? vou entrar com a tesoura eu preciso tirar 2 centímetros, né? tiro o perfil e vou lá eu acabei cortando ele desigual aqui ficou um pouquinho desigual aqui porque eu tava olhando pra tela aqui e aí me confundi aqui, ó acabei afastando aqui mas na hora do corte a gente segue exatamente o risco, tá? então esse é o corte reto quando você precisa dividir não tem problema essa aba ficar cortada aqui porque ela não aparece se cortar essa daqui também não tem problema então esse é o corte reto vamos pro corte de emenda o corte de emenda eu parto do corte reto o corte de emenda, pessoal eu utilizo 5 centímetros mas você pode usar até 2 centímetros aqui, tá? de 2, certo? de 2 a 5 centímetros então eu vou medir 5 centímetros aqui entre 5 e 2, tá? mesmo de 2 fica complicado de você pregar aqui em cima os dois perfis juntos, tá? então 5 centímetros é o ideal eu vou cortar aqui não é o cortar o perfil todo, certo? eu vou cortar 5 milímetros aqui e tirar esse material aqui 5 milímetros pra que ele entre no outro perfil então eu venho aqui dou um cortezinho aqui certo? viro ele aqui e vou tirar esse 5 milímetros aqui por baixo certo? se não ficar bem retinho como você pode observar aqui com a ajuda do alicate aprumou ele certo? então tá pronto aqui o nosso perfil pra fazer a emenda então vamos lá na parede obviamente você vai fazer a emenda com o seu perfil então vamos emendar nesse perfil aqui então ele vai entrar aqui ó aba inferior aba superior então dá uma aberturazinha aqui vem aqui né? lá e encaixa aqui ó certo? geralmente ele vai ficar assim ó ele vai dificultar um pouco pra entrar então se ficar duro assim você vem com o alicate e dá um apertozinho aqui ó pronto somente isso você aperta ele vai ficar aqui mais ou menos reto né? quando você olhar por baixo você vai ver somente a emenda aqui e aqui você vai pregar os dois perfis unindo assim os dois perfis por isso que eu gosto de deixar aqui aproximadamente aí uns 5 centímetros porque às vezes tem um corte aqui tem um corte aqui aí não tem perigo de não dá pra pregar então esse é o corte de emenda né? com isso você tem emenda do perfil e agora vamos ao corte em 90 graus interno tá? você vai fazer a sua medida lá né? obviamente então quando você faz a medida você vai medir aqui né? deu lá a sua medida né? supor que seja aqui né? no caso aqui é só exemplificando então essa é a minha medida do perfil lá né? na obra onde eu vou colocar então a partir daqui pra mim fazer o corte em 90 graus interno eu vou fazer mais duas medidas mais 2 centímetros pra direita e mais 2 centímetros pra esquerda certo? formando aqui assim e eu vou transferir essas medidas então primeiro eu vou transferir a medida do meio ó lembrando que esse aqui é o 90 graus interno o 90 graus interno ele é feito pela aba inferior certo? aba de baixo então aqui é a medida do centro do meu corte então aqui eu venho e meço também pra cá e transfiro essa medida somente até aqui tá? em 90 graus interno eu vou cortar essa aba aqui certo? vou cortar essa aba aqui e vou cortar essa aba aqui nessa da inferior então vamos lá então primeiro corte aqui precisa entrar com a tesoura né? pra cortar esse perfil aqui agora então eu vou medir só pra você ver né? que é 2 centímetros tá? desse risco pra cá 2 centímetros mas não precisa ficar bem milimetricamente não somente eu tiro 2 centímetros pra que ela entre aqui também eu preciso tirar os 2 centímetros certo? eu vou eu venho aqui certo? ele é um pouquinho duro mesmo esse perfil aqui porque tá tem a dobra né? do perfil pronto aqui nós temos o corte suba a aba aqui pra cima você pode usar o alicate tá? é melhor mas pode usar também a tesoura o alicate aqui vai ser melhor porque você consegue manobrar mais fácil é? vou subir pra cima aqui preciso tirar ele aqui nesse sentido certo? tirei aqui medida do meio corto aqui certo? e aí pra que ele feche eu preciso tirar aqui também né? posso tirar nessa posso tirar nessa? a tesoura a minha tesoura não tira se sua tesoura for à esquerda então ela tira desse lado no caso a minha ela tira desse lado tirei aqui pra que ele faça essa virada aqui e aqui por baixo vai ficar assim certo? então 90 graus aqui 45 graus aqui 45 graus aqui retinho tá? e aí ele fecha aqui e fica formando aqui 90 graus aqui 90 graus aqui se ficar enganchando que às vezes acontece tá vendo? às vezes acontece de ficar pegando um pouquinho aqui no cantinho assim você pode abrir aqui novamente e tira só um pouquinho aqui às vezes acontece dele enganchar aqui aí aqui você vai acertar ele vai ficar fechadinho né? se por ventura quando você for fazer o corte ele entortar o perfil que às vezes acontece da chapa entortar você pode também usar o alicate e dar acertadazinha aqui onde precisar e esse é o nosso corte em 90 graus por cima ele fica assim né? veja que por cima as abas ficam reta por baixo elas ficam em 45 graus assim ó corte em 90 graus externo vou usar aqui um resto de perfil né? porque não vamos estragar o material então aqui é o seguinte você mediu na sua parede lá vamos supor que a sua parede deu aqui certo? diferente do interno que você mede dois centímetros para um lado dois centímetros para o outro o externo você sempre dá a sua medida da sua parede quatro centímetros para frente tal então quatro centímetros para frente aqui ó quatro e volto dois tá? veja a diferença do interno para o externo é que o interno eu boto dois para cá dois para cá o externo não eu boto sempre quatro e volto dois pego o esquadro aqui risco aqui transfiro essa medida para essa aba daqui ó e aqui nessa aba daqui certo? então primeiro corte aqui segundo aqui vira a aba né aqui ó virei agora eu retiro ela aqui ó retiro essa aba aqui tirei veja tá marcado aqui no meio né então eu venho aqui e corto preciso tirar esse material aqui para ela virar né ou aqui se tua tesoura for direita só dá para tirar assim se ela for esquerda tira assim então é no sentido que ela tirar pronto virei aqui detalhe aqui para que ele vire né eu preciso cortar essa aba aqui na parte inferior ó então na mesma linha né eu vou transferir aqui com o esquadro eu vou transferir venho aqui ó dois cortes aqui certo uma dica aqui de ouro é o seguinte você dá um leve corte e bem de leve aqui ó na mesma linha tá na mesma linha só um corte e bem de leve assim para facilitar na hora da virada bem só marcou mesmo sempre essa aba que está em 45 graus aqui vai para baixo mas as vezes acontece da outra aba virar né na hora do corte e está para baixo então você vem aqui dá uma puxadinha aqui né se precisar com o alicate que ela possa virar ó vincozinho facilita na hora da virada e aí ele vai fazer isso aqui ó certo então no caso você vai ver o que vai ver essa parte interna aqui tá ó somente isso aqui aqui a chapa vai fechar ó chapa fecha aqui e aqui vai na parede então parte de cima e a parte de baixo se gostou do conteúdo quer mais conteúdos como esse se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade quer mais vídeos como esse só você clicar aqui e continuar assistindo na playlist que nós deixamos para você se eu te ajudei e você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like se tiver alguma dúvida algum comentário pode escrever aqui nos comentários que nós respondemos assim que possível um forte abraço para todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo